Olá, ansiosos e ansiosas! Hoje eu tô aqui para falar de ansiedade Como eu falei lá no meu stories no Instagram Que eu ando muito ansiosa E aí eu recebi vários directs De pessoas falando para sim eu falar de ansiedade Então é isso que eu vou falar Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui embaixo Que esse vídeo vai começar Então gente, muita gente se confunde Com ansiedade e com depressão E são coisas completamente diferentes Como eu falei, eu ando muito ansiosa Isso não quer dizer que eu ando com depressão Porque a pessoa não anda com depressão Ela tem depressão É uma doença que ela existe Ansiosa, a pessoa estar ansiosa Ela pode estar ansiosa em um momento Ou ela pode estar com a crise de ansiedade Ou ela pode ter ansiedade sempre Então isso depende de cada um Na vida de hoje a ansiedade A doença ansiedade Tem aumentado cada vez mais e mais e mais Eu acho que toda pela questão do estresse do mundo Que a gente vive em todos os países Então a ansiedade tem crescido muito E isso traz vários problemas físicos e psicológicos Junto com isso Eu, na verdade, as minhas ansiedades Sempre foi relacionada a um evento específico Ou alguma situação específica Que eu acho que é o mais normal da população Que é no caso Ah, vou viajar e eu quero muito Porque você fica ansiosa para chegar aquele momento Ah, tem uma apresentação de trabalho, de estudo E estou preocupada Eu quero saber se vai dar tudo certo E aí você fica ansiosa No meu caso, essa semana Eu estava lendo os livros da Cassandra Clare E aí eu estava ansiosa para terminar o livro Porque eu queria saber É uma mistura de ansiedade com curiosidade E isso me deixava ansiosa para saber o que vai acontecer E aquilo até me tirava ao sono Que é um dos fatores Uma das causas que acontece Aí cuidar da ansiedade É por conta de um livro De um hobby E isso também acontece Porque é uma das coisas que está tão animado Está tão empolgado por uma situação Que a ansiedade vem Mas tem as coisas Pode ser um medo Ah, eu tenho muito medo De alguma coisa Eu tenho medo de avião Eu tenho medo de multidão Então vou ter que enfrentar isso E aí você vem aquela ansiedade Porque você vai ter que enfrentar aquela situação Então existe ansiedade para vários motivos Até ansiedades em relação à doença Tipo toque Que já traz ansiedade Obsessões Então isso depende do que você está passando Existem alguns modos De você ajudar naturalmente Sem precisar de remédios pesados Para controlar a ansiedade Que isso eu acho Que se você está com uma ansiedade mais leve Uma ansiedade temporária Eu acho que de repente Você pode seguir para esse caminho Mais natural Que seria suco de maracujá Seria um chazinho de camomila Exercício físico Principalmente exercícios físicos Que relaxam Tipo yoga Tipo pilates Tipo aeróbico Então exercício físico ajuda bastante Porque se o seu corpo Está mais cansado E ele está mais anestesiado E a serotonina está bombando Aí no seu cérebro Você fica menos ansioso E é verdade Funciona bastante Então essas coisas ajudam você Sem contar massagem Relaxante E eu acho que você fazer coisas Que te relaxam na sua vida O seu hobby Que te relaxa Cada um tem o seu Isso vai ajudar Também bastante Nessa situação Se você tem um transtorno De ansiedade maior Mais sério Eu acho que você precisa procurar Um atendimento médico Um psicólogo Ou um psiquiatra Porque o atendimento de psicólogo A terapia e tudo mais Já com certeza Ajuda você Nessa situação E se for o caso Você precisar de remédios O psiquiatra Vai te passar remédios Mais fortes Para te ajudar Nessa situação Eu acho que você não precisa ter medo Como aconteceu aqui No vídeo de depressão Como aconteceu Em outros vídeos Você precisa procurar ajuda Se você está sofrendo De uma coisa que te incomoda Isso não importa Se é psicológico Se é físico Você precisa procurar ajuda Não importando O que seja Então conversa aí Com o seu ente querido Seja pai Seja mãe Seja marido Seja namorado Seja tia Seja primo Enfim Seu amigo Procure alguém Para te ajudar A te levar Para te achar Porque a saúde É o que importa A primeira coisa Que você tem que Sempre procurar É estar bem de saúde Porque o resto Com a saúde boa A gente corre atrás Para ficar bem Bi Eu não sei Se eu tenho ansiedade Eu não sei Alguns sintomas De ansiedade Que podem ser Alguns sintomas Os sintomas básicos De ansiedade É perda de sono É roer unha Ficar balançando a perna Tremedeira Às vezes perda de cabelo Esses sintomas Todos podem ser sintomas De ansiedade Mas como eu falei É muito melhor Se você está tendo Esses sintomas Você tem que procurar Uma ajuda médica Para ele poder te dizer O que você tem Porque esses mesmos sintomas Podem ser sintomas De outras coisas Também Então você não sabe O que é uma coisa Ou o que é outra Então se você está sofrendo De vários sintomas De várias coisas Você deve procurar Uma ajuda médica Eu conversei com a Monique Lá no meu Instagram E a gente está falando Quando a gente fica ansiosa A gente tem mania De comer um monte De besteira Um monte de doce E aí a gente ficou conversando Eu falei Que eu tenho um monte De vontade De comer um monte De biscoito recheado Sorvete E chocolate E ela falou Que ela é igualzinha Que também fica Comendo um monte De doce Mas pode ter gente Que tem espírito De magro E aí eles param De comer E isso também É sintoma De ansiedade Porque cada um Reage De uma forma Então se você está Tendo muitos sintomas De alguma coisa Você vai procurar Ajuda por favor Para você Aí ficar melhor Tá bom Então se você curtiu Curte aqui embaixo E não se esquece De se inscrever Aqui no canal Eu também estou No Facebook E no Instagram Como Bia Que é com o Torce No Snapchat Como BiaSVC E no Twitter Como Blog Dicas da Bia Beijo Tchau